Lucas ZS, solta a putaria porra farmacente, 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 farmacenteエu, que eu entre igual foguete farmacente, farmacente, farmacente faz a pose que é um giro igual foguete Vai ela dar, da, da , dá ... dá um puxo no lance fica lo kamera pra sentar Vai ela dar a a a a Tô puxando pra se ficar no copo acertado Olha lá, tá, 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 tá Tô puxando pra se ficar no copo acertado Lucas ZS, solta a putaria, porra Farmaz, farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual futebol Farmaz, farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual futebol Farmaz, farmacete, 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 farmacete Que eu entre igual futebol Farmaz, farmacete, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual futebol Oi ela dá, 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 dá Dá um puxo no lance, fica louca pra sentar Olha lá, tá, 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 tá O poxa do nosso e fica nunca pra sentar Olha lá, tá, 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 tá O poxa do nosso e fica nunca pra sentar